Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia, eu vou. Cor entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores, vãs, eu vou correr, correr, correr. Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento, eu vou. Eu tenho uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola, eu vou. Cor entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito, eu vou sem lenço e sem documento, e nada no bolso ou na luz. Eu quero seguir vivendo, amor, eu vou. Por que não? 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 Por que não?